Pessoal, começando mais uma live passo a passo de Schnauzer, Tosa Comercial pelo YouTube. Quer participar? Arrasta pra cima aí, vejo você lá do outro lado. Bora lá, mano, manda ver. Foi. Ah, mora Schnauzer. Marquei. Começou? Ao vivo? Ao vivo. Estou aparecendo até onde aqui? Até aqui. Só pra eu saber. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Mais uma live, live de número, vamos ver, 52. 52, 52 semanas fazendo live direto, sem pausa, pra levar conteúdo pra vocês, conhecimento pra vocês. Me manda aí de onde que vocês são. Se você já trabalha na área há bastante tempo. Eu com meus toques. Ah, beleza. Vixe, eu posso mear o infinito e a lenha aqui. Pode brincar bastante. Show de bola. Beleza. E... Tá aqui nossa modelete. Amora. Valeu. Gente, a Amora é a exceção do Schnauzer na vida de vocês a partir de hoje. A Amora, ela faz com que a gente não fale mais que o Schnauzer não presta, que o Schnauzer é ruim, que o Schnauzer é endiabrado. Cachorrinha tranquila, de boa. Corta o unha sozinho, limpa o ouvido sozinho, faça a higiênica sozinho, não dá um pio, não reclama de nada. Muito tranquila. É aquela velha história de que toda regra tem uma exceção, né? A gente fala que o Schnauzer é isso, o Schnauzer é aquilo, que não dá pra trabalhar. Eu até hoje, a maioria dos Schnauzers que eu atendi são doidões de vir sentar o dente pra cortar uma unha, pra limpar o ouvido, escovar. Mas a Amora é a exceção. Aproveitando que vocês estão aí curtindo, assistindo a live, o Instagram da Amora é Amora Schnauzer, né? Isso, Amora Schnauzer, Schnauzer Amora. Acho que é Amora Schnauzer. Schnauzer Amora. Você deve colocar no comentário ali? Arroba Schnauzer Amora, beleza. Depois vocês acompanham lá o dia a dia da Amora. Bonitona. Deixa eu ver aí como que a gente tá de comentários. Gente, isso aqui que eu tô fazendo, faça em toda a tosa antes de você começar. Não dá pra gente começar a tosar o cachorro sem dar uma revisada em nó. Por melhor que você seja, às vezes acaba sobrando aquele nozinho ali e se você deixar pra tirar esse nó durante a tosa, é um saco, né? Porque você tem que parar, um exemplo, vai, tá fazendo a pata cilíndrica, você tem que parar a pata cilíndrica no meio do caminho pra, o que que foi? Tô não, eu que escovei também. A Lene tá brava aqui comigo falando que eu tô falando mal da escovação dela. Fio, eu que escovei também, relaxa. Às vezes sobra um nozinho ou outro e aí não dá pra você parar no meio da pata cilíndrica pra resolver tirar nó, entendeu? Vai atrapalhar todo o processo, você vai perder ali, se você é muito apegado a método, você tem que parar no meio de um método pra voltar pra outro, isso é bem ruim. Até por uma questão de produtividade. Então dá uma checada geral antes. vocês vão ver que a mora tá com pelo bem cheinho, isso aqui não é característico dela, se a gente não fizesse um preparo de pelagem pra ter volume, eu não teria esse pelo com volume pra fazer a tosa. Então já vou dar dica pra vocês aí como ter essa pelagem cheia pra gente conseguir trabalhar legal na tesoura depois. Deixa eu ver como estamos aí. E ó, você que tá assistindo a live aí, compartilha a live, curte a live. 200 pessoas assistindo, 65 curtidas. Vocês param de ser cara de pau, vocês estão aqui na faixa. Curte essa live aí, tá aprendendo aqui de graça. Não seja um cara de pau comigo, vai, senão vou acabar essa aula e vou cobrar por ela. Curte aí, gente. Ajuda a gente a crescer o canal, fazer com que conteúdo chegue em mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, clientes que têm Schnauzer, pra eles verem a complexidade de fazer uma tosa bonita em Schnauzer, dentro da característica da raça. Isso é importante. Vamos lá. Peguei outro nozinho de nada aqui. Gente, foi meio corrido pra gente fazer o banho dela antes da live. E não aumentou a curtida não, o pessoal tá meio teimoso hoje. Ah, eles vão se lançar. Eles estão cara de pau, estão querendo ver a aula começar, pra começar a curtir a live. Olha, galerinha. Deixa eu colocar aqui chat ao vivo aí. Agora eu tô acompanhando os chats. O pessoal já tá aqui. Quero sorteio. Gente, eu vou fazer um sorteio desse Schnauzerzinho aqui. Fui numa loja ontem de, acho que móveis, sei lá, material de construção. E tinha lá esse Schnauzerzinho de decoração. Falei, putz, calhou com a live. Foi ontem, foi ontem, foi ontem. E aí não resisti, comprei pra gente sortear para a galera da Grumer Pro. Beleza? Vocês vão gostar bastante. Até vai ser uma oportunidade pra quem entrar hoje na Grumer Pro. Então, aproveita aí, você que tá de fora. Tá perdendo tempo. Cai pra dentro da Grumer Pro, que além de todas as aulas que a gente tem lá dentro, a gente também tem alguns sorteios exclusivos pra membros, que só participam os membros da Grumer Pro. Então, é uma chance a mais aí de você ter um retorno de investimento, né? Teve membro que já ganhou tesoura, teve membro que já ganhou kit de laço. Enfim, já teve um monte de sorteio pro pessoal da Grumer Pro. A galera ganha coisa direto lá. Além de todo aprendizado, ainda ganha presente. Daqui a pouquinho vai aparecer pra vocês nos comentários aí o link pra quem não tá na Grumer Pro ainda poder fazer parte. Gente, vamos lá. Pra gente começar a parte de conteúdo aqui. Alguém aí já tosou schnauzer com lâmina 10, com lâmina 40, com lâmina 30? Quem aí costuma tosar schnauzer bem baixinho? Manda aí, eu toso, pra mim é o certo, é a única coisa que eu sei fazer. Nunca tosei schnauzer mais alto. Manda aí que eu quero saber qual que é a realidade do dia a dia de vocês. Ó, a Valdiriane tá aí, ganhou tesoura. O pessoal já tá brigando aqui falando quem vai ganhar. Valnid, esses sorteios da Grumer Pro são pros membros da Grumer Pro. Hoje a gente tem em torno de mais de 200 membros já que fazem parte da Grumer Pro, de todo o Brasil, de outros países também. E acontece dentro do nosso grupo do Facebook. A gente faz o sorteio, anuncia lá os vencedores, publica pra eles como que foi feito o sorteio, quando foi feito, tudo certinho, pra eles saberem quem ganhou. E aí a gente manda tudo de graça pra pessoa, sem nenhum custo. Então, assim que acontecem os sorteios, tá? Mas é só pra galera... Esse aqui é só pra galera da Grumer Pro. Já teve vezes da gente sortear coisas abertas aqui pra todo mundo que tá na live. Bom, a galera tá aí. 7, 10, 7, 10, 7, 10. Ninguém nunca teve cliente que pediu pra fazer na 40? Não? Vocês estão trabalhando em baintosa chique demais. Eu já trabalhei em baintosa que cliente chegava e pedia pra passar 40. Tá sem áudio não, Ronald. Aumenta o volume aí. Se mais alguém tiver problema de áudio, fala aí pra gente, tá? Tá tudo certo. Foi só... Renato, eu faço na lâmina 10, faço o hand stripping, o adequado. Legal, o Alex Gomes comentou isso aqui, que faz no hand stripping. Isso é bem importante a gente falar. Eu até separei aqui, ó, faquinhas pra mostrar pra vocês, né? Outra possibilidade que a gente tem pra Schnauzer fazer técnica de hand stripping, que é uma técnica muito diferente daquele... da Margot que a gente fez com pelo duro aqui no canal, que a gente fez hand stripping arrancando pelagem dura. No caso da Amora, ela não tem a pelagem dura, dura, não tem aquela pelagem grossa, solta, pra gente tirar. Então, no Schnauzer, pra eu começar um trabalho de hand, eu teria que fazer só card, só esse trabalho aqui, ó, de tirar lã, pra com o tempo vir pelagem dura. Eu não consigo tirar puxando. A não ser que, de repente, sei lá, você fale, ah, o meu cliente pediu hand stripping total. Aí você consegue vir tirando tufinha, tufinha, deixando essa parte de cima toda pelada. Seria tipo uma depilação geral no cachorro. Mas não é recomendado, tá? Isso pode dar febre no cachorro, pode dar processo inflamatório, pode dar um monte de BO. Então, recomendado é você vir fazendo card, em pouquinho, em pouquinho. Não vai ser um trabalho a curto prazo, vai demorar pra essa pelagem ficar dura, mas você até consegue, tá? Então, levaria um tempinho aí, mas você consegue sim. Pessoal, tá? Tem mais gente aqui falando do áudio ruim, mas vamos lá. Só duas pessoas por enquanto, imagem desfocada, vamos melhorar. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Em live, geralmente, eu não fico falando desse tipo de assunto, mas quem tá assistindo aí que conhece os padrões de cores de Schnauzer? Você sabe qual que é a cor certa de um Schnauzer? Fala aí pra mim. Wellington perguntou, lâmina causa foliculite? Se você fizer uma tosa na 40, que seria quase uma altura de gilete, pode sim causar foliculite e causar outros problemas, até do cachorro se machucar, levar picada mais fácil, começar com coceira. Se tiver exposição muito, muito tempo no sol, isso aí, várias vezes, pode começar a acontecer envelhecimento da pele mais rápido, até casos mais graves, né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí, gente, com a tosa muito baixa, tá? Não é recomendado pela proteção da pele, tosa com lâmina 10, tosa com lâmina 40, nenhuma dessas. Ah, mas o meu cliente quer. O que que eu faço? Faz a tosa na lâmina que o cliente quer, né? Não dá, o cachorro é do cliente, você não vai mandar no cachorro do cliente. O cliente quer tosar na 10, tosa. Quer tosar na 40? Aí eu já faria um termo de ciência, que o cliente foi avisado, de que pode causar irritação na pele, problemas posteriores à tosa, que você se isenta de qualquer responsabilidade, qualquer problema posterior à tosa, tá? Então, é o que eu acho que seria legal vocês fazerem pra não ter tanto problema. Teve gente aqui que chegou perto da cor certa. Então, essa é a forma que eu faria. Primeira coisa, né? Não faria com lâmina 40, lâmina 10, faria aí a partir de uma lâmina 7. Nossa, Renato, mas é extremamente proibido tosar com lâmina 10? Cara, depende. Por exemplo, tosa asiática, se a gente for fazendo um shih tzu. Inclusive, é um dos temas aí de uma das próximas lives. Tosa asiática, a gente acaba fazendo na 10. E ninguém recrimina, ninguém mete o pau, ninguém fala que o shih tzu tá com a pele desprotegida, né? Por quê? Porque põe um colarzão no cachorro, fica aquela coisa bonita, olhando de frente, mas olhando de lado, tá parecendo a pepa, com o corpo todo pelado, todo raspado, sem pelo nenhum pra proteger pele. Então, assim, toma cuidado também com esses preconceitos que a gente acaba criando como tosadores. A gente estuda, vocês vão ver aqui uma tosa bonita de schnauzer, respeitando características, mas não significa que você vai chegar no seu pet shop amanhã, o seu cliente vai querer algo diferente do jeito dele e você vai negar a fazer. Você tem que fazer porque o seu cliente paga as suas contas, o cachorro é dele, ele tem direito de querer tosa como ele quiser, tá? Se ele quiser 10 ao contrário, se ele quiser 10 no sentido do pelo, se ele quiser 7, se ele quiser que deixe um moicano no meio das costas do cachorro, que deixe um tufo na cabeça pra colocar laço, você vai deixar e ponto final. Tá? Então, não começa a viajar na maionese. Ah, e agora eu assisti aula do Grummer, agora eu assisti aula do Renato de Schnauzer e eu só vou fazer com essas características, com esses padrões, com essas marcações. deixa de ser besta que você vai perder a cliente por isso, tá? Vai chegar cliente no seu banho tosa pedindo pra você fazer um V aqui na frente porque lá em 2005 era certo, né? Vai chegar cliente no seu banho tosa falando pra passar a lamina 10 de lado porque ele quer ver a saia marcada e você vai fazer. Infelizmente, só antes da gente começar aqui a fazer a tosa, quando eu comecei a mudar meu trabalho e comecei a pensar mais em características de tosa, em padrão de raça, já vou falar as cores, tá? Mas são quatro, quatro opções de cores. Quando eu comecei a querer aplicar padrão de raça, características de raça no meu trabalho de dia a dia de pet shop, eu era funcionário de banho tosa e a minha realidade foi a seguinte, eu peguei uma lâmina 7 ou 5, não lembro agora se foi a 7 ou a 5, mas enfim, eu fiz na lâmina 7 ou 5, em vez de fazer a marca da saia, eu passei a lâmina fazendo degradê, que é o que a gente vai fazer aqui hoje e a cliente ficou assim, de cara, ela achou um pouco estranho e falou, aí não tem a marquinha, eu expliquei pra ela que a marquinha não era uma coisa tão bonita, beleza, ela aceitou. Coisa de 15 dias depois, ela voltou no banho tosa falando, você vai tosar minha cachorra com a lâmina que eu falei, eu não vou pagar, porque você só fez aquela tosa 15 dias atrás, você me convenceu a tosar com lâmina mais alta, pra tosa dura menos tempo e eu ter que tosar mais vezes minha cachorra. Então assim, adianta você ficar brigando, batendo cabeça com o cliente, não vou fazer porque agora eu sei fazer o certo, cara, esquece, o certo é o trabalho pago, entendeu? O cliente pagou, ele está feliz, está satisfeito, beleza, tenta conscientizar, tenta fazer um trabalho consultivo pelo bem estar do cachorro, mas tem casos que não dá, o cliente que cria shih tzu no quintal, ele vai continuar criando shih tzu no quintal, o resto da vida dele é quintal de terra, muitas vezes com abrigo pequeno, quase sem abrigo, barro, e você não vai mudar essa realidade, aí você vai querer esse shih tzu e ai não, aqui eu não raspo, aqui eu faço o desembolo e faço tosa bebê, eu não raspo o cachorro, beleza, e a vida desse cachorro no dia a dia dele normal, você não vai mudar a rotina do cachorro, então agora é só para a gente falar aqui, sal e pimenta, preto e prata, branco ou preto, certo, são essas quatro cores aí que a gente tem do schnauzer, a mora é sal e pimenta, a gente tem o preto e prata, que seria, onde tem essa marcação de cinza claro, seria um cinza bem escuro, quase chumbo, quase preto ali, e as partes brancas, pode ser todo branco, não vai comer bola de chegar no cliente lá com schnauzer branco e falar, ah, é fora de padrão, não é fora de padrão não, é uma, inclusive, chega a ser considerado meio que uma raridade aí dentro da raça e clientes geralmente com schnauzer todo branco paga até um pouco mais caro, estamos quase batendo quatrocentas pessoas, não deixem de compartilhar a live para os seus amigos, parentes, clientes, inimigos, haters, gente, um abraço para os haters que vivem comentando algumas coisas no meu Instagram, no meu Facebook, obrigado, porque vocês engajam gratuitamente meus posts, eu amo vocês de paixão, os haters veem o cachorro com guia, falam que eu estou enforcando o cachorro, falam que eu estou usando o cachorro para me aparecer, mas gente, é tão legal porque eles fazem de graça uma divulgação do trabalho, torço para qualquer dia um hater famoso compartilhar, que aí vai crescer mais ainda o Instagram, o Facebook, eles fazem parte da nossa vida, estão entre nós, eu me racho, tem alguns que eu excluo, tem outros que eu explico, tem outros que não, mas faz parte, sempre que você se expõe, você está sujeito a ouvir algumas coisas. Gente, então, para a gente mandar vir aqui na prática, coloquei um adaptador baixinho, seria a altura de lâmina 5, esse aqui, aí a gente tem opção, se a gente for pensar no padrão da raça, toda essa parte aqui da frente, garganta, lateral do rosto e orelha, a gente faria com lâmina 10, mas você tem que ver também o que agrada o seu cliente, se ele quer essa parte aqui mais baixa, não, tem todo esse porém, a gente não pode sair fazendo o que acha que é certo, que é padrão para a gente, não, você tem que conhecer também o gosto do seu cliente. Então, vou fazer aqui a marcação com a 5, tosei a amora tem dois meses já que a gente tosou a amora, tem dois meses, dois meses, já fez dois meses que eu fiz a primeira tosa que eu conheci ela, pela primeira vez eu fiz uma tosa nela, ela já tinha sido tosada antes e está aí, dois meses depois, tudo bonitinho, lógico, o pelo está meio fora do lugar, a gente vai acertar, mas está bonitinha, dá para ver a característica da raça, aquece a sainha, pata cheia, barbinha, sobrancelha, vamos lá, gente, eu não vou ir direto na 5 não, vou passar uma um pouquinho mais alta, vou passar uma altura de lâmina 4 mais ou menos, adaptador 10 milímetros, o azul, esse aqui, só para ver como vai ficar, que eu tenho um belo defeito de esquecer qual foi o adaptador que eu passei no cachorro na última vez que eu fiz, então eu faço um testezinho antes para não ter risco de ficar muito baixo, acho que vai ser essa altura aqui, se vocês não sabem, o pelo cresce em torno de 1,5 cm por mês, então você pode pegar aqui uma mechinha, uma altura de pelo e ver o que é normal aqui, o pelo cortado ter em torno de 3 cm, nada de passar adaptador ao contrário, sempre o sentido do pelo, ah, mas o pelo do cachorro é muito caído e quando eu passo fica meio marcado, tem área que tira mais, tem área que tira menos, tem área que tem volume, tem área que não tem volume, normal, vida que segue, tá, sem neura, não seja neurótico de assim, aqui tem um pouco de volume, aqui o pelo é deitado, aí você quer deixar esse pelo igual a esse pelo, nunca vai acontecer, esse pelo tem um reflexo de luz e esse pelo tem outro e é o que acontece aqui e inclusive na mora, ela tem o pelo aqui com um pouco mais de volume e aqui o pelo bem deitado, esse pelo vai ter muito mais reflexo de luz, então vai dar um efeito visual para eu que estou olhando aqui e esse pelo tem um outro reflexo visual porque eu estou enxergando a ponta dele, é um pelo armado, não adianta gente ficar passando semi-dentada, ficar armando esse pelo, repassando, deixa do jeito que está, menos é mais, segue a vida sem neura, adaptador cortou, beleza, não cortou, segue o jogo, se você quiser depois bem de leve com semi-dentada, até pode passar, mas não vai adiantar, vai continuar com esse aspecto de diferença de altura, porque o que dá esse aspecto é a diferença do reflexo da luz, se vocês não sabiam disso, coloca aí, eu não sabia, agora eu vou parar de ser neurótico tosando cachorro, porque eu já cometi muito esse erro, pegar cachorro com variação de textura e a maioria dos cães que a gente tosa tem variação de textura e eu ficava lá me matando, achando que eu tinha feito merda na tosa, a gente tinha feito merda não, era normal, era uma textura diferente, agora vamos lá, um ponto que eu acho importante a gente ressaltar, saia, saia do schnauzer, gente, por padrão, ela é bem, 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 bem baixo, é como se ela ficasse praticamente só aqui, para dentro do cotovelo, então a gente tiraria tudo isso aqui, só que o que acontece, no dia a dia de banho em tosa, vou ver se eu acho umas fotos antigas minhas lá de 2008, 2007, por aí, eu atendi uma cliente de schnauzer que ela queria a saia da schnauzer dela a partir daqui e ela queria o comprimento até aqui, ela achava linda a schnauzer dela com saia longa e, né, é uma opção dela, ela quer assim, beleza, não vou ficar querendo converter a cliente para a tosa padrão de schnauzer porque eu não acho bonito daquele jeito, então cuidado que por padrão a gente desceria bem essa saia, mas você tem que ver o gosto do seu cliente e aí, como você descer aqui sem deixar marca, ó, entra com a pontinha do adaptador, chegou na altura que você quer da saia, você sai devagar, você vai fazer isso aqui, não adianta ficar passando igual um doido aqui muito rápido, você tem que ir devagar, para dar tempo de fazer o degradê, cortar todos os pelos sem deixar marca, certo, ó, aí eu vou deixando uma sainha sem marca, ah, mas o meu cliente quer saia marcada, então deixa de ser besta, né, passa de lado aqui e acabou, resolveu o seu problema, é, não precisa ficar, ai não, o Renato falou que não tem que ficar marca nenhuma, aí você fica lá, se matando, aí o seu cliente pega o cachorro da sua mão e fala, cadê aquela marquinha bonita da tosa, aí você vai fazer o que? Não, porque eu assisti uma live, porque eu assisti uma aula, porque eu paguei um curso e lá falou que não é certo fazer, seu cliente vai te dar uma banana e vai falar, tô pagando, quero que você faça e você vai fazer, então gente, sem neura, tá, o padrão existe para todas as raças, mas a gente infelizmente não consegue aplicar tudo que a gente sabe que é certo, tudo que a gente aprende que é certo no dia a dia de banho e tosa, então é importante saber o certo? É, se colocar um schnauzer na minha mão e falar, eu quero esse schnauzer no hand stripping, eu vou fazer, eu vou cuidar desse cachorro por meses, por anos, para ficar com a testura do jeito que eu quero, inclusive eu já tive uma cachorra que eu cuidei assim, não minha, de um cliente, e a cachorra ficou tão perfeita em questão de hand stripping que eu cheguei uma vez a fazer ela durante uma certificação internacional, e peguei a certificação fazendo o trabalho de hand. Aqui assim? Tá. Ó, tá feito aqui, gente, sem marquinha. E aí eu fiz essa schnauzer, a gente mantinha ela, belinha, a gente mantinha ela bem dentro do padrão, pelo duro, duro, e aí eu fui participar de uma certificação de escola referência nível 3 pela Canine Gruming Academy da Espanha, avaliado pela Emília Dias, que é uma grumer bem renomada de lá, e fui aprovado fazendo trabalho de hand, mas assim, ah, eu sei fazer hand, eu vou impor para os meus clientes, as pessoas que me procurarem de schnauzer, os meus alunos, você só pode fazer hand stripping. não, você vai fazer o que o seu cliente quer, e ele tem direito de querer e ter o gosto dele, você não tem que ficar se impondo muito, não. Só orienta, orientou, o cliente quer daquele jeito, faça daquele jeito. Beleza, daqui a pouquinho a gente já vai responder umas perguntas. Gente, uma parte aqui, acho bem legal a gente falar, essa parte aqui de trás do, eu ia falar do schnauzer, do oeste, aqui atrás, a gente tem duas opções, uma é seguir a mesma altura do corpo, e aí o pescoço vai ficar igual ao corpo, e a segunda opção é deixar aqui um pouco mais cheio, qual que é a vantagem de deixar um pouco mais cheio? você deixa o cachorro um pouco mais curto, ele não fica tão comprido. Não, eu falei, eu ia falar o oeste, aí eu... Você falou, eu ia falar o schnauzer, mas é o oeste. É sério mesmo? É. Sério? Eu posso brincar aqui, você quer que eu tenha... Sério mesmo que eu falei isso? Caraca, gente. Gente, esquece, é um schnauzer, tá? Gente, aproveitando que eu falei o oeste, aproveitando que eu falei o oeste, tem live de oeste aqui no canal, se vocês quiserem, depois procura aí, um salve para o meu irmão que está de molho há mais de 15 dias em casa e a porra do corona não sai dele. Eita lá, pegou, acabou pegando o corona, mas ele está totalmente assintomático, não tem nada, 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 nada. não moro com ele, tá? Quem está aqui fica em paz. Mas ele pegou, está assintomático lá, só que não pode trabalhar, né? Então, abração para ele, depois se vocês forem assistir a live de oeste aqui no canal, manda um salve lá para ele, desejo melhoras para ele, para a galera da Grumman House, tiveram também alguns profissionais lá do pet que pegaram, mas faz parte, né? Nossa profissão foi autorizada a trabalhar, ninguém trabalhou por baixo dos panos, podia desde sempre, mas acabaram aí contraindo e por prevenção eles fecharam o banho em tosa deles, mesmo que não era toda a equipe que estava contaminada. Então, foi uma postura aí de prevenção, de conscientização. Então, cuidado, hein, galera, vocês que estão trabalhando aí, acredito que todo mundo está na ativa, cuidado, se cuidem, usem o raio da máscara, mantenha a distância que der para manter das pessoas, para você não ter que de repente parar e ficar de molho, né? Que é osso. Ó, então, vou deixar essa parte aqui para depois. Uma parte que eu vou fazer na mesma altura do corpo é o topo de cabeça. Deixa eu ver, senta a bundinha aí. Aí, meu. Ó, vou separar a sobrancelha. Já começando aqui, né, se você pegar um cachorro com cabeça e sobrancelha tudo da mesma altura, no schnauzer a gente vai sempre separar a parte branca. Então, ah, Renato, não sei qual que é a marcação da sobrancelha. Separa a parte branca, o que não for branco você vai tosar. Ah, e se eu pegar um schnauzer todo preto, um schnauzer todo branco? Repita comigo, fudeu, porque você não sabe a marcação, você não vai ter cor para te ajudar e não tem o que fazer. Você vai ter que saber a marcação na estrutura. Qual que é a marcação na estrutura? Final aqui do globo ocular, a gente tem bem o globo ocular aqui e cantinho do olho. Então, vai ser essa marcação. aqui no meio eu me baseio geralmente aqui pelo não o meio da trufa, mas aqui no cantinho da trufa ou o cantinho lacrimal aqui. Então, aqui no meio fica tudo limpinho e vai ficar só uma sobrancelha aqui para o lado, certo? Ó, puxou para trás, colocou a sobrancelha para frente, separou, beleza, daqui para trás vou tosar, daqui para frente vai ficar. peraí que sobrou uma mecha branca aqui, aí. Certo, então? Nos schnauzers sal e pimenta preto e prata você vai ter essa ajudinha divina aí da cor do cachorro que já vai ficar perfeitinho para você. Mas no todo preto, no todo branco, você, se você não manja, se você não estivesse aqui nessa live, você ia ter que pedir por misericórdia divina. Gente, alguém já estava no meio de tosse e começou, ai meu Deus, me ajuda, não sei o que fazer, estou perdido, meu cliente não vai gostar, você começa a suar frio e fica doido porque falta técnica, porque falta informação, falta um monte de coisa. E olha que a gente que começou a trabalhar há mais de 10, 15 anos atrás, eu comecei em 2006, já vai fazer 15 anos, ano que vem, bicho, a gente é guerreiro. quem está aí há mais de 10 anos no mercado já, um abração para vocês, para quem é novo também, mas vocês vão entender o porquê, mandando esse salve aí para o pessoal que é antigo no mercado, a gente não tinha onde buscar informação, você ia procurar um vídeo de Schnauzer, pode ser que você achava alguém vendendo um DVD, vendendo uma fita cassete, alguma coisa, cobrando o olho da cara, não que não vale, mas tipo, você ia achar às vezes um DVD de uma aula de Schnauzer, de Tosa BB, de alguma coisa, tipo, custando 200 reais, 300 reais, e era a opção que a gente tinha, só que, por falta de opção e às vezes por falta de grana, a gente não tinha como comprar esse tipo de conteúdo. Aí o que a gente fazia? Se virava como dava, às vezes abria uma foto do Google, via lá a foto com risquinho, fazia risquinho, via Vzinho aqui, a gente fazia Vzinho. Fala aí, seus véio de guerra, fala aí se a gente não fazia aquele Vzinho do inferno, era um Vzinho que a gente fazia aqui e não sei, cara, de onde saiu o V, mas alguém inventou que tinha que ter um V aqui e a gente fazia o V com a 10 assim, marcadinha, tinha que ficar o V, era, era ter isso. Tem muita gente nova, mas tem bastante gente há bastante tempo também. Legal, gente, bacana. Infelizmente, grande parte das pessoas que trabalham há mais de 10 anos no nosso mercado, a grande maioria tem centro meio de fodão, de que já manja coisa pra caramba, de que não tem nada pra aprender e jamais vai, a grande maioria jamais vai, sei lá, assistir uma live, procurar um vídeo, porque, ah, eu já sei, é assim. Estou falando da grande maioria, não estou falando de todos. Teve uma vez que eu entrei numa loja, tinha um tiozinho lá trabalhando com quase, acho que ele tinha quase 25 anos já na área e a dona do pet shop, eu fui lá fazer uma consultoria, falou assim, olha, adoraria investir nele, mas ele fala que não quer aprender mais nada, que ele não tem o que aprender, que ele é o cara, que faz tudo certo e tal. E eu gosto do trabalho dele, os clientes também gostam. então assim, não vou insistir, mas esse você consegue ter uma abertura. É, Entrei no banho em tosa, gente, sem brincadeira, tiozinho dando banho. Era, oi? Ah, esse que eu pus aqui é o 13 milímetros, gente. Vamos lá, hora da guerra agora nos comentários. Esse adaptador é laranja, marrom, salmão, que cor é esse adaptador? Para mim é marrom, mas para um monte de gente é laranja, pelo ó é laranja, então segue o laranja. Como que o tiozinho estava lá dando banho? Ele foi, molhou o cachorro, bem mal molhado, passou a primeira mão, esfregou, 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 pegou um jatinho de água, deu três jatinhos no dorso, aí já foi para a segunda mão, e segunda mão junto com a primeira, aí não contente, deu três jatinhos de água em cima do cachorro, já passou o condicionador em cima da primeira mão, segunda mão, fez isso aqui assim, já enxagou tudo de uma vez, e acabou, esse era o banho do tiozão, fodão, que manjava tudo para caramba, entendeu? Que não tinha nada para prender com ninguém. Então, cuidado, se de repente você está assistindo essa live, mas está aí torcendo o nariz, está falando besteira, meu banho tosa não é assim, meus clientes não querem saber disso, cuidado, gente, cuidado com o conformismo, você se conformar muitas vezes com o que você mesmo não está satisfeito, mas você acaba se acomodando, meu cliente não quer pagar um preço justo, aí você fica naquela vibe de que o mercado é uma merda, de que não é para você, você pode estar errando na estratégia. Se você está errando na estratégia, sendo desvalorizado, tendo esse problema, junte-se à galera que não tem tido tanto esse problema a mais, ou zerou esse problema no banho tosa, que é a galera da Grumer Pro. Inclusive, está chegando nossa mentoria de setembro, vai ser bem legal, já tem data marcada, eu esqueci agora de cabeça, mas vamos lá, garganta, para não ficar tão mais baixo que o corpo, eu não vou passar uma lâmina 10 aqui, tá? Vou colocar o adaptador e vou vir aqui com uma altura de lâmina 5, ver como fica, senão depois eu passo uma altura de lâmina 7. Está ficando legal, não vai ficar aparecendo da pele, adaptador roxinho. E é uma dica legal, por onde começar a barba do Schnauzer, ela tem que ser meio projetada para frente, tá? Por onde a gente começa? Geralmente, bem por aquele, é, a gente tem um fiozinho aqui do bigode, aqui ó, no canto do, do rosto, e a gente faz uma linha reta de um bigodão desse, lá para o outro lado. Ó, você também pode seguir como parâmetro, se você vê que o cachorro já está pré-marcado e o cliente está feliz assim, você pode seguir como parâmetro o canto do olho, vendo o canto do olho, tudo reto lá para o outro lado, tá? Mas assim, sempre consulta o seu cliente, vê o que ele gosta, o que ele não gosta, está até uma moda agora de fazer tosa asiática em Schnauzer, tem bastante gente fazendo, e cliente que reclama de barba molhada, tal, vai adorar. Por que não fazer uma carinha redondinha, fofinha em Schnauzer? Ai, porque é característica deixar a sombrancelha, a barba, beleza, é característica, poodle com focinho raspado, botinha, e quantas vezes você não converteu um cliente de poodle ou patinha raspada para não raspar, com a desculpa que era mais bonito sem raspar, mas na verdade você não gosta de fazer botinha, né? Então, ah, é característica, então, vamos manter, então, cheats só com pelagem longa porque é característica, york só com pelagem longa, então, gente, dia a dia de banho tosa, a gente tem que casar a pelagem do cachorro com a rotina que o cliente tem em casa, não dá, e o gosto do cliente, né? Não dá para você ficar preso em característica, não, a não ser que o cliente queira. E, ó, aqui, eu vou até a pontinha do externo, pontinha do externo está aqui, posso até ir um pouquinho mais para baixo, mas depois eu baixo um pouquinho mais na tesoura aqui, eu prefiro, pontinha do externo, pontinha aqui da, da escápula, e cuidado com o redemoinho, às vezes acaba ficando meio marcadinho, não tem problema, não dá para fazer muito milagre aqui. lateral do rosto, como eu estou com a lâmina 5 aqui, eu posso vir ao contrário, para ficar um pouco mais baixa. Eu sei o resultado que vai ficar, eu sei a altura que vai ficar, por isso estou passando. seria mais ou menos o mesmo efeito visual de eu colocar um adaptador mais baixo aqui, aquele de 3mm, tá? Mas, para economizar tempo, eu faço com esse aqui mesmo ao contrário, fica bonitinho também do jeito que eu quero, depois vai ter que ter um trabalho de degradê aqui com tesoura, não tem para onde fugir. Schnauzer, gente, tem que ter trabalho de degradê depois, não dá para sair usando a mesma altura de lâmina em tudo. e orelha faço na altura da 9 ou da 10. Estou com o adaptador, está tudo certo aí? Estou com o adaptador aqui, vou vir fazendo orelha. Li pergunta, manda aí. Como estou fazendo orelha aqui, gente, vou responder algumas perguntinhas. Renata Cristina. Renata Cristina. Renata, o que é que ela vira e a Renata Schnauzer demora a vir mais do que o outro? É a frequência ou a frequência de retirada que é melhor? Pode ser, a Renata perguntou porque em alguns Schnauzers demora para vir pelo duro mais do que em outros. Pode ser duas coisas, ou frequência de retirada, você pode estar espaçando muito. Criadores, renders de Schnauzer de exposição, eles botam toda semana Schnauzer na mesa para ficar tirando lã. Então o ideal é o cachorro vem toda semana tomar banho, toda semana você fazer um trabalhinho de faca ali tirando um pouquinho de lã. E outra coisa, genética. Tem Schnauzer que não tem tanta genética de pelo duro. Aí você vai fazer retirada de lã uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e não vai adiantar. A gente teve uma oeste que veio aqui na escola semana passada ou retrasada, um oeste com bastante, bastante, bastante lã, muito subpelo, inclusive saias e cabeça, mas assim, era genético, não era uma coisa ah, vamos arrancar pelo que vai voltar a ser duro, entendeu? O pelo dela nunca foi duro, não ia ter o que fazer. Então a gente aconselhou para a dona dela para manter a pelagem dela no adaptador ou na lâmina um pouco mais alta, mas não ficar tentando arrancar. A gente chegou a tentar fazer um pouquinho de remoção com o reiki, deu ruim, ela reclamou bastante e a gente viu que não era frescura, não era chatice, realmente estava puxando muito pelo dela pela quantidade de lã que tinha. A gente parou o processo, explicou e falou ela é uma oeste para máquina. Gente, eu tenho um jeito de fazer orelha aqui que, sei lá, eu consigo, para mim dar certo, eu sei que tem um monte de gente que tem pânico, mas para mim funciona muito bem, eu seguro a orelha aqui e eu venho nesse sentido assim. Ó, deixa eu ir de trás para frente assim. Estou com a mesma altura que eu passei fora, só que eu já venho com o adaptador assim, tirando toda a quina. Se a gente estiver aí assistindo, isso aqui é o que o Fernando comentou hoje com a gente aqui, você já viu o Renato fazendo borda de orelha com máquina? É isso aqui que eu faço, e dá bom para cacete, dá muito certo. Mas, gente, se não tem segurança, está achando arriscado, não faz, tá? Conheço um monte de gente que já viu fazendo e fala, eu não faço. Só que nunca, faz assim, tem menos de dois, três anos na profissão, não tente fazer isso em casa, nem no banho em tosa, tá? Espera daqui um tempinho, aí você tenta, por enquanto não tenta não. Esquece. mas, ó, vai ficar uma orelha bem curtinha e depois vai dar trabalho, gente, fazer esses trabalhinhos de degradê aqui, porque a gente vai fazendo um monte de degrau, né? Por mais que a gente adianta um pouco na, no adaptador, vai ficando degrau no meio do caminho. pode, manda pergunta, aí. Mais pergunta. Pessoal da Grumar Proc, tá aí, ó, enquanto não vem a pergunta, vai ter sorteio pra vocês essa semana, é, vou falar já o esquema que vai ser, tá? Mas vai ter sorteio pra vocês esse schnauzerzinho aqui. Vocês vão gostar bastante. Luciana, infelizmente, o sorteio vai ser pra galera da Grumar Pro. Caramba, mas, ó, me marca lá, posta um story, eu reposto, marcando sua galerinha, me manda foto deles, que eu vou falar que você é uma dona de schnauzer, assídua nos estudos da raça. Isso é show, legal ter, ter cliente que estuda assim. Gente, eu já tive cliente que trazia pra mim Kern Terrier pra fazer handstripping e a pessoa entendia mais da raça do que eu. ela tinha fita cassete em casa, aquelas VHS antigona, de várias aulas, vários vídeos da raça, ela viajava pra outros padrão de cor, de tudo. e aprendi muito com ela. Oi. Gente, estamos tendo algumas quedas de conexão, mas é temporário, já estamos arrumando isso. Voltou? ou? Já voltou, acho que vai ficar nessa aí. Tá. Deixa que arrumar a raça. Beleza. Às vezes está caindo e voltando, caindo e voltando, gente, a nossa conexão aqui está meio que com instabilidade. antes de eu responder essa pergunta aí, só pra aproveitar que eu tô com a mão na massa aqui, orelha de schnauzer, gente, geralmente é um saco pra depilar, porque o pelo da orelha deles é muito denso. Então, sempre que você atender um, pergunta pro cliente se depila, se apara, recomende mais aparar, a não ser que um médico veterinário tenha recomendado depilação. E eu faço isso aqui, eu trago o máximo de pelo pra fora da orelha e aparo. e aí peça pra Deus que o seu cliente queira só aparar, porque depilar orelha de schnauzer é um saco. Li, como foi a pergunta? Foi Sebastião, não? Marconi. Ah, tá. Encardil da barba, tirar com shampoo branqueador mais concentrado. não faça isso, por quê? Se você passar shampoo branqueador mais concentrado, sem diluir, e o produto for pra fazer diluição, você pode manchar a barba ou danificar a pelagem do animal e até causar problema de pele. Shampoo que vem pronto pra ser diluído e não pronto pra uso, não deve ser utilizado em potes nenhuma puro, por conta do alto nível de concentração dele. certo? Então aqui o que eu aconselho você fazer se ela manchar muito? Hidratação. Às vezes, ah, meu cliente de schnauzer não quer fazer hidratação no corpo porque não tem muito pelo. Beleza, vende uma hidratação parcial, entendeu? Hidrata barba, pata, alguma coisa assim. Você cobra um pouquinho mais barato, enfim, dá pra você vender uma hidratação alternativa pro seu cliente. na traseira vou passar a mesma altura que eu passei na frente. Ó, só pra vocês verem aqui traseira, essa parte mais de trás da coxa e de dentro. Cuidado com vulva da fêmea, cuidado com saquinho do macho, mesmo que seja castrado, dependendo da altura da lâmina que você tiver. Vai na manha, e ó, aqui atrás vai ficar mais baixo, isso aqui vai interferir bastante na linha dessa angulação traseira quando a gente olhar o cachorro de lado. Ó, vou tudo ao contrário aqui, deixando bem baixo, inclusive a parte de baixo do rabo. Beleza, aproveitar aqui. Tô aqui. Gente, pessoal que tá aí perguntando da Grumer Pro, como faz pra entrar na Grumer Pro, vai aparecer pra vocês um link no comentário, nos comentários aí, com um site pra você acessar e ver lá todas as informações, mas vou adiantar pra vocês aqui algumas coisas. Grumer Pro é uma comunidade de groomers, de profissionais de banhentosa, de donos de banhentosa, empreendedores, empresários que tem pet shop também, banhentosa, e a gente compartilha muita experiência um com o outro. Então, primeira coisa que quem é membro da Grumer Pro tem acesso a um grupo restrito pra membros. Esse grupo é no Facebook, as pessoas publicam fotos dos trabalhos delas, vídeos de trabalho dela, dúvida de comportamento, dúvida de bem-estar, dúvida de relacionamento ao cliente, vendas, produtos, tosas, enfim, a gente tira todas as dúvidas, membro por membro, nesse grupo do Facebook. A gente tem também acesso a uma plataforma com muito conteúdo de banhentosa de A a Z, desde conteúdo básico de banho, corte de unha, escovação de dente, enfim, tudo de banho, até conteúdo avançado de tosa como trimming golden, hand stripping, em canje pelagem dura, enfim, tem muito, muito, muito conteúdo nessa plataforma, além de um ebook também lá que tem quase 300 páginas com todos os procedimentos mostrando passo a passo como você fazer. Tem também acesso a mentoria mensal comigo, onde você pode interagir direto comigo ali com outros membros mandando suas dúvidas, questionando alguma coisa. Essa mentoria você aparece também em vídeo, tá? Então, é um chat que a gente faz entre os membros, e é bem para quem está construindo carreira no mercado, não é para a gente focar ali em técnica de tosa, realmente coisa fora da caixa, pensar coisas fora da caixa. E, o que mais temos? E a partir agora do próximo mês a gente vai começar a ter workshops, aliás, esse mês acho que a gente vai ter já, workshop mensal para membros da Gromer Pro, exclusivo para membros. Isso é uma coisa que a gente está definindo a todos os detalhes, mas a gente vai ter. Os membros têm acesso também a todas as lives que a gente já fez aqui no YouTube, não estão todas abertas, algumas delas, a grande maioria está disponível só para quem é membro da Gromer Pro, tá? Então, você tem acesso a tudo isso, um curso de baintosa completasso que vale mais de 2.500 reais, a mentoria que vale mais de 1.000 reais, as aulas, todas as lives aqui do YouTube que brincando vale em torno de 500 reais, só aí a gente já está falando de uns 3,5, uns 4.000 reais mais ou menos em conteúdo e tudo isso por 12 vezes de 58,16 reais. centavos, certo? Ou 597 reais no boleto à vista ou cartão de crédito à vista. Então, quer entrar? A hora é agora, as inscrições estão abertas, é só você clicar no link aí no comentário e vir fazer parte da nossa comunidade aprender muito. Se você estiver inseguro, tem 7 dias para você decidir se você vai ficar, se você vai sair e aí dentro desses 7 dias se você achar que não é para você seja por qualquer motivo é só solicitar o cancelamento sem nenhum questionamento, certo? Vai ser cancelado na hora, você vai ter seu reembolso e tudo certo, você continua assistindo minhas lives, acompanhando o meu trabalho, acompanhando o seu e está tudo certo, beleza? Então, isso é Agromer Pro para quem quiser fazer parte. aproveitando, quem entrar ainda hoje vai poder participar do sorteio amanhã do Schnauzerzinho aqui, antes do pessoal achar que eu vou sortear a mora, do Schnauzerzinho de escultura. Eu já morro se eu falar que eu vou sortear a mora, esse Schnauzerzinho aí a gente vai sortear exclusivamente para os membros, beleza? vocês? Nossa, mano, não, nada não. E falar a mora, você sabe a Raimunda? Hã? A Raimunda está aí na live? Raimunda, Raimunda está falando por que eu não deixo a mora para ela tosar? O pessoal tem essa marcação de achar que a gente só dá cachorro que dá trabalho para eles. Tem alguns, gente, que dão trabalho, mas outros nem tanto. E aí é realmente aplicar técnica. Estamos aí, 430 pessoas. Galera, não perca tempo, você que está no mercado pet se lascando sozinho, sofrendo no Bantosa, sem ter a quem recorrer para tirar suas dúvidas, para ter feedback, para ser um mentor seu, você poder acessar conteúdo de qualidade. Meu, entra para a Gromer Pro. Eu, se eu tivesse entrado há anos atrás, quando eu entrei na área lá em 2005, 2006, se eu tivesse tido acesso a um conteúdo como as pessoas têm hoje dentro da Gromer Pro, sem dúvida, eu teria conquistado muito mais coisas num tempo muito mais curto do que eu levei para conquistar. Então, eu entrei em 2006 na área, fui conquistar o primeiro título em 2011. Sentar numa primeira cadeira para aprender alguma coisa em 2010, mais ou menos. Então, assim, as coisas demoraram muito, mas pode demorar muito menos para você, se você se engajar e seguir um caminho aí diferente da maioria. Oi? Então, depilar o vidro depende da opinião do médico veterinário e do seu cliente. Se o veterinário falar não depila, faz mal para esse cachorro, não é legal, não depila. Minha pulo gigante, meu shih tzu e meu bichão frisê, a veterinária deles recomenda que eu faça depilação, porque fica muito abafado, abafamento, vamos dizer que assim, é o ambiente ideal para fungo, bactéria. Então, ela fala, depila, se não depilar, vai ficar dando problema direto. Então, eu sigo depilando aí há alguns anos e foi bem difícil ter problema. Agora que deu uma ziquezira a todo mundo, por conta de ficar com patas, às vezes molhadas, enfiando na orelha. Aí um pegou malacésia e foi passando para outros. Mas depilar ou não vai da opinião do cliente do veterinário. Ó, arredondamento de pata. Primeira coisa, frente da pata, curta, de preferência faz com uma tesoura curva que vai adiantar o seu trabalho. Ó, fiz a frente da pata no limite da unha, patinha no chão, vou arredondando o lateral, tudo para baixo com a tesoura agora de lado aqui, ó, não vou deixar a tesoura levantada, tesoura de lado, fazendo arredondamento. a ideia é deixar a pata do schnauzer parecendo mais uma bota, tá? Não é fazer a pata dele ficar muito fina, não. Senão vai virar meio que um fox terrier. A ideia não é virar um fox, a ideia é ficar com essa botinha mais cheia. Na Amora usei shampoo de volume e hidratação de volume. Tá? Vocês que estão vendo aí essa pelagem cheia assim e usei também o texturizador. Eu não trouxe pra cá o texturizador? Acho que eu trouxe. Não trouxe? Acho que eu não trouxe. E o texturizador também na hora da escovação. Tá chegando. Tá chegando o texturizador. Eu não trouxe. Então, gente, ó. Pacote completo pra tosar na tesoura que vocês têm que ter no pet shop de vocês. Máscara de volume, shampoo de volume, máscara de volume e texturizador. Tá? Vocês precisam pra deixar a pelagem mais cheia, mais encorpada pra você tosar com mais facilidade. E aí, como que eu usei esses produtos? Deixa eu botar aqui, senão meu toque não vai permitir eu continuar live se eu ver esse buraco aqui atrás. Como que eu usei esse produto aqui? Soprei a pelagem, pelagem úmida, burrifei e vim escovando normalmente pra chegar nesse resultado aqui. Pelo um pouquinho mais encorpado, mas sem perder o caimento natural do pelo. cuidado, gente, com laquê, laquê, mousse, ah, vou passar laquê pra ficar volumoso e ficar cheio. Vou passar spray texturizador que deixa o pelo muito duro. Na hora vai ficar bonito, a pata vai virar uma botona assim, você vai arredondar, vai ficar impecável. Meia hora depois, 20 minutos depois, esse pelo vai começar, o cachorro vai começar a chacoalhar, coçar e tal, o pelo vai perdendo volume. O que vai acontecer com essa pelagem que você armou e aparou toda, um exemplo, nesse comprimento aqui, cortou mais na metade do pelo porque estava armado. O que vai acontecer? O pelo caiu, a pata que estava nessa grossura, quando você entregar pro cliente vai estar isso aqui, vai estar uma perna fina pra caramba. Aí seu cliente vai ficar puto com você, então cuidado com essas coisas, tá? Ah, mas fulano, vendedor, não sei quem, veio no meu baintose e falou pra usar aquele spray lá que deixa o pelo todo armado, duro, ressecado e arma pra caramba. Beleza, quer usar, usa, vai entregar bonito pro cliente, depois seu cliente vai ficar insatisfeito. Então, cuidado. Além do risco de, dependendo do que você usar pra deixar o pelo seco, vai embolar o pelo e você pode até ter problema com tesoura, tá? Dependendo do spray que você usar, do laque, você precisa depois lavar a sua tesoura, lubrificar a sua tesoura, senão você estraga seu material de trabalho. Manda. Valéria, tem sim macete de sobrancelha, fica até o final que você vai ganhar esse bônus que eu vou te mostrar como fazer a sabrancelha, tá? Pera aí que a gente vai chegar lá. Stephanie, caso de sabrancelha muito volumosa, olha gente, vocês vieram pra uma aula de chinal, eles vão aprender a sabrancelha de bônus, cara. Hoje eu tô bonzinho demais. Quando a sabrancelha é muito crespa, você vai ter que seguir o posicionamento normal dela. não fica inventando muita moda não, tá? Deixa ela natural ali, se for mais armada, arma, joga pra frente e vida que segue. Gente, aqui atrás não precisa deixar um jarrete muito grande, tá? Pra fazer esse ângulo aqui, ó. Eu vou trazer essa pelagem pra trás e vou trazer essa pelagem pra trás e vou fazer esse formato aqui, ó. Carma aí. Deixa um pouquinho da namora. Aí, foi. Beleza. Mesmo alinhamento que eu fiz aqui, faço na parte de dentro, vou só tirar excesso aqui. Então, vou nem virar pra vocês. Pra não ficar virando ela muito. Ó. Aí, beleza. Ah, eu acho que a minha pata tá com umas marcas, tá com os degraus e tal. o que que eu posso fazer? Armo esse pelo, venho com tesoura semi-dentada, ó, armo esse pelo, tesoura semi-dentada e vou pegando só pontinha de pelo. De preferência, fazendo essa movimentação aqui, ó, de você puxar o pelo pra fora. Porque aí, você não vai deitar pelo, se você sair andando assim, você vai deitar. Se você puxar assim, você vai armar. É uma técnica bem difícil, então, se você não sabe ainda nem bater tesoura direita e fazer linha reta, não tente fazer isso. Vai dar ruim. Tá? Mas aí, ó, só vai deixar mais natural. E, boas, fez isso, não vou ficar mais com esse pelo todo armado pra ficar parando pelo, sem neura de ficar tirando o farelo do farelo do farelo. A penteia pra baixo, olha o caimento natural da pelagem e dar um finish aqui. Acabou. Ah, mas tá meio marcado. Tem marca aqui que é da ondulação do pelo dela. Não dá pra ficar querendo brigar com a natureza, né? O pelo dela tem ondulação, vai ficar um pouco ondulado. O importante é, tá reto. Tá uma linha reta? Tá uma linha reta. Então, cheguei no meu objetivo. arredondar a patinha da frente, depois vou fazer a saia. Gente, pra exposição, o schnauzer é feito um paranauê nessas patas aqui que vocês não fazem ideia. Pra competição, exposição, a gente passa pó, tem um creme que chama colesterol, que é pra exposição, importado da Cris, Cris, caro pra caramba. A gente passa esse creme, depois passa pó, escova o pelo, depois passa mais pó, escova o pelo, pra fazer aquela bota bem amada. Então, aquilo ali não é só genética não. Aquilo ali é também cosmético, é também mágica do profissional que fez o cachorro. Ó, arredondando o pato, deixando ela cheia. Vai ficar bonitona. Amor, ó. Gente, se vocês perceberem que o cachorro às vezes está muito muito bitolado às vezes a olhar a porta do banho tos, a olhar pro cliente e tal, isso é super normal, né? O cachorro convive com o cliente, todo o vínculo dele é com o seu cliente, quem alimenta, quem dá carinho, quem dá cama, quem passeia é o cliente, não é você. Então, o cliente é muito mais legal pra eles do que você, tosador, que só fica enchendo o saco dele parando pelo. Mas, o que você pode fazer? Criar distrações. Quando o cachorro tá ali muito doidão, só querendo olhar pra fora, você pode fazer alguns barulhos diferentes, pode criar algo interessante pro cachorro, criar um pouco de vínculo com você, isso vai facilitar o seu trabalho. Então, evita ficar mudo no banho tos ali, viu que o cachorro tá neurótico, latindo pro nada, por exemplo, e você não fala nada, você não corrige, você não dá uma orientação pro cachorro. Isso é bem ruim. Ó, armei todo o pelo, vou vir aqui praticamente na linha do externo e linha reta até a unha. Retão, retão, retão. Vem aqui da altura do cotovelo, parte de fora da pata, vou vir praticamente linha reta do ombro aqui, ó, pra baixo. Gente, estão gostando da aula? Manda um jóia aí, manda, tô gostando, tá show, comenta aí pra gente. Quero saber. Ó, parte de trás da pata, a armo também e vou deixar ela proporcional com a de trás, então essa medida aqui tem que ser igual a essa medida aqui. aqui tem bastante pelo. Tá dando bom aí? Tá dando ruim? Não, tá dando ruim. Tá bom. Beleza. Galerinha, que hora vocês começaram a trabalhar hoje? Que hora vocês abrindo o banho e tosa, começaram a dar banho, estão aqui até nove e dez já. A gente vai até umas nove e meia mais ou menos, tá? Com a live de hoje. Estamos quase chegando na cabeça para mostrar aí como fazer a sobrancelha, barba, cantinho de olho. Estou desde as oito e meia da manhã aqui na escola, firme e forte até agora. Só o pó. Estamos aí no nosso propósito de capacitar vocês. ó que legal, conforme eu aparo o pelo, ele vai ganhando mais volume, porque a pelagem muito longa, ela é pesa. Então, eu primeiro aparo, tirando excesso, depois eu armo e venho dando acabamento, refazendo a mesma linha que eu já fiz. minha amora. Amoro. Olha lá. Aí, ó, enquanto ela não está reta, eu não vou parar de armar o pelo, vou manter ele armado. Aí, eu só vou, antes de baixar esse pelo, passar um pouco de semidentada para dar uma suavizada. Pode usar tesoura tubarão? Pode, só que como o pelo da amora é bem fino, não tem muita quantidade de pelo, eu particularmente não gosto de usar tubarão nessa pelagem, prefiro na semidentada mesmo. Tá? Mas aí, se você gostar, achar que o resultado é legal, pode fazer. Pode começar a tosar direto na tubarão? Pode. Mas, vai demorar muito mais do que você fazer esse trabalho aqui igual eu fiz com a curva. Ou com reta. E vamos lá, saia agora. Penteio tudo para baixo, vou vir e fazer esse arredondamento do joelho. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Do joelho aqui para a região, para a altura da última costela. Então, faço esse arredondamento. Vou tirar aqui mais ou menos um terço da altura da saia dela. não vou deixar como padrãozão de Schnauzer quase sem saia nenhuma. Ó. E vou deixar ela retinha. Aonde for uma linha curva, vou com a curva. Onde eu ver que é uma linha reta, pego minha reta e faço um trabalho muito mais prático aqui, ó. Tenta deixar próximo do cotovelo, mas sempre respeitando aí o gosto do seu cliente. ó, fez, penteia e repassa a mesma linha que você já fez. Ó lá, que bonitona a saia. Já fez arredondamente, já fez a parte de baixo e boas. Essa sainha de preferência um pouquinho inclinada, tá? Não deixa totalmente reta, não. Rabinho, lembra que eu aparei embaixo, só passei a adaptadora em cima. Vou deixar bem curtinho. De preferência que semi-dentada que a gente vai ter bastante trabalho de degradê entre onde raspou e onde não raspou. e aí se você quiser melhorar um pouquinho essa angulação traseira, você pode vir com a semi aqui entrando um pouquinho mais. mais. E aí ficou um rabinho bem bonitinho. Boa! se você achar que tem marquinha aqui, vem com a pontinha da semi só fazendo esse trabalhinho de nada. Mas aqui não vai precisar não. Por isso é importante não ter muita pressa de parar de usar adaptador. Faz um trabalho bem feito para fazer uma vez só. Aí menina! Olha lá, virei ela de frente para mim e tome pelo aqui dentro. Oi! 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 Olha, é esquisitinho, né? Para a gente que está acostumado com o rabo curto é meio estranho, mas aí você deixaria um pouquinho mais de pelo na parte de cima e menos embaixo. Você poderia passar uma 7, uma 5 na parte de cima ou a mesma altura do corpo e na parte de baixo você passar uma um pouco mais baixa. Passar uma 7 ou 10. Hoje, lembrando, pela lei que a gente tem. A Fátima é de Portugal, não sei como é lá, mas aqui no Brasil hoje é proibido fazer amputação de cauda, de orelha, o que for. Então vai cada vez mais a gente ter Schnauzer com rabo comprido, do doberman com orelhão, pitbull com orelhão, é normal. A grande maioria dos criadores já estão seguindo essas leis aí, tem uma minoria que acaba não seguindo, mas a maioria ainda está, já está, já se aderiu aí a essa novidade que já vem de uns anos pra cá. Ó, agora eu vou começar o trabalho de degradeio, passei lâmina aqui mais baixa, aqui mais alta, venho com semidentada, apoio a tesoura no pelo mais curto e vou deixando um pouquinho mais cheio pra onde deixei o pelo mais cheio. Então a gente vai fazendo todo um trabalho de transição, fora do Brasil o pessoal chama de blending, que seria mistura, né, você misturar a pelagem curta com a pelagem cheia sem deixar marca. Ó, além de groomers somos blenders, fazemos disfarce de pelo. Ó, fiz aqui mesma coisa aqui na parte da orelha, orelha pra baixo, vai ser uma menina boazinha demais, ó, não arrisque beijar todos os schnauzers no seu barrentoso não, viu, tonto, vai tomar dentada no meio da cara. Vai lá, amanhã, Renato, beijou os schnauzers, né, ficou boazinha, vou beijar o diabinho que tá aqui na mesa. vai tomar uma dentada no nariz. Faz isso não, gente, vai dar ruim. Ô, meu Deus, tá só o pó, já não aguenta mais ver minha cara. Ó, fiz o degradê aqui, fiz entre cabeça e orelha, e agora tem um degradê aqui do lado. Entre lâmina que usei no corpo e lâmina que usei na garganta. Mesma coisa. Gente, se você ver que assim, ai, não tem um saco pra ficar fazendo esse monte de degradê, então usa a mesma lâmina em tudo e boas. Só que aí, por exemplo, se você usar uma lâmina mais alta na orelha e na lateral do rosto, não vai ficar tão bonito. Aí você vai acabar recorrendo usar 10 em tudo, né? Você vai ter um grande problema que você tá fazendo mais do mesmo. Quando você faz mais do mesmo, você vai ter que também cobrar como a grande maioria cobra. Geralmente cobra pouco num trabalho desse. Pet Shop que só passa 10 ali, que não não entende da raça, não segue esse monte de coisa que a gente tá seguindo aqui. Sei lá, deve cobrar quanto uma tosa dessa? vou arriscar aqui, vai. 25 reais uma tosa mais 25 reais um banho. Aí, você acha que é justo cobrar esse valor fazendo esse monte de coisa que eu tô fazendo aqui? Não. Então, eu aconselho tosa de Schnauzer, tosa de West, você cobrar como tosa na tesoura. Se você cobra 90 uma tosa na tesoura, 90 tosa do West é 90 tosa do Schnauzer. Ah, mas o meu cliente quer na 10. Beleza. Mesma coisa, opção do cliente, você faz ali um trabalho de degradê da mesma forma, um trabalho artístico e boas. Ou se você quiser também ter uma tabelinha diferenciada, cobrar um pouco mais barato pro cliente da 10, mas acho besteira. Acho que você tem que aos pouquinhos ir elevando o nível da sua clientela como um todo, sem por nada ninguém, mas você falar o trabalho no meu pet shop é mais caro porque o acabamento é melhor, porque eu estudei características da raça e boas. Sem problema. barba de chinosa é uma benção de Deus na nossa vida, né? Porque você está fazendo o resto do corpo e ele está lambendo a barba. Gente, agora um ponto importante aqui, sobrancelha. Acho que é onde todo mundo queria chegar. Olha, eu com a minha bateria quase arriendo aqui. galera, a galera está firme e forte, 400 pessoas. Sobrancelha, a primeira coisa, eu vou dividir no meio esse pelo aqui da barba, não vou mexer com ele, a não ser que o cliente queira, tem cliente que vai falar, tosa bem baixinho aqui, passa 10 aqui em cima. Vai ficar uma bosta, mas tem cliente que gosta. Aí, pentei o pelo da barba, vou tirar aqui em torno de um dedo aqui entre os olhos, da linha praticamente do canto da trufa, levemente para frente. Isso aqui para não ficar levantando esses pelos e não ficar também acumulando tanta remelinha aqui na frente. Como tudo no schnauzer praticamente a gente tem trabalho de degradê, eu prefiro já fazer isso aqui com semi-dentada, tanto de um lado quanto do outro. fica bem limpinho e agora tem que limpar entre a sobrancelha. Outra região de degradê, porque aqui tem que ficar bem clean, bem limpo, só que aqui atrás a gente tem um pouco mais de pelo, então também vou na semi-dentada. ó, sobrancelha, penteio tudo para um lado, tudo para o outro e vai dando uma mastigadinha nesse pelo aqui. Gente, para aprender isso aqui e fazer isso aqui dar certo, mas você vai ter que cagar muito a sobrancelha de schnauzer na tua vida ou você fazer milímetro a milímetro e rever um pouquinho dessa aula, olha um pouquinho do vídeo e tal, vai dando uns prints aí para você ver depois e você vai fazendo pouquinho em pouquinho, mas não se culpe tanto, não se traumatize tanto se você errar. Até hoje eu erro tosa. Inclusive, esses dias estava dando aula para uma aluna iniciante, Raimunda, deve estar aí ainda, e fui arredondar uma pata e ficou uma bosta, caguei toda a pata do cachorro, ficou meia quadrada assim, curta para caramba e ela com um mês de bantosa fez a dela mais bonitinha que a minha e eu falei, falei, eu caguei minha pata e eu sei que vou ter que ouvir de você ainda que a sua ficou melhor que a minha. Ela deu risada e a bichinha fez melhor que a minha. Faz parte, só não erra quem não faz nada, se você faz alguma coisa você está sujeito a errar. e aqui eu vou dando uma melhorada na separação entre pelo de cabeça e pelo de sobrancelha. A ideia não é ficar um guarda-chuva aqui na frente, tá? Tem pessoa que deixa muita sobrancelha, fica parecendo um boné em cima do cachorro. A ideia não é essa, é ficar só tudo para frente, pensa uma coisa, é como se você quisesse enxergar metade do olho do Sinalzer e metade não, ela vai ficar mais ou menos assim, metade você enxerga e metade não. Para que que servia essa sobrancelha na história da raça? Para ele caçar. Então, o Sinalzer estava lá caçando roedores, ratos, e aí enquanto ele estava matando o bicho que ele estava comendo, o bicho estava tentando morder a cara dele, né? Então, se fosse tentar morder o olho tinha pelo aqui em cima, se fosse tentar morder a cara tinha barba. Então, tem uma história de guerra por trás desse monte de coisa. Uma das raças que o Sinalzer tem descendência é o Pintcher, então, esse temperamento é abençoado que a gente sabe que o Sinalzer tem, veio do bendito Pintcher e um pouquinho de Terrer também. Gente, sambrancelha, penteio tudo para frente, aí se a sambrancelha vai tocar no focinho ou não, depende do cliente, mas, ó, puxa para frente, primeira coisa que vamos preocupar em fazer, canto. Se a sambrancelha vai ficar totalmente reta, se você vai fazê-la curva, vai do seu gosto, do gosto do seu cliente. Pode fazer com a tesoura curva, pode fazer com a tesoura reta, tá? Prefiro vir na reta aqui, acho que mais rápido, ó. E aí eu venho apontando a tesoura aqui na trufa, só que para fazer isso eu tenho que ir com cuidado porque se eu penteiei esse pelo errado, por exemplo, trouxe esse pelo para a lateral aqui, aí, ah, o Renato falou que tem que ir lá na trufa, tuf, cortou aqui, você vai cortar demais, então penteia para frente, caimento natural da sambrancelha e cantinho aqui, certo? Até você ver quando você olhar de frente que você está enxergando metade do olho e metade não, ou até você ver que não está ficando também um bico tão grosso aqui, nem tão fino, tá? tem que ficar meio termo, nem bicão, nem tão fino também, ó, aí, está aí a sambrancelha de chináser, tá? É fácil fazer? É fácil, porra nenhuma, estou 15 anos fazendo isso, ficou fácil agora, mas, é difícil para caramba, então, galera iniciante, a grande maioria que está aqui no canal é o pessoal que está começando agora, sem pânico, sem desespero, sem culpa, relaxa, tá? Vocês vão errar bastante ainda, vai entregar a sambrancelha do lado diferente do outro, queria fazer bicuda, vai fazer arredondada, vai dar um monte de zica e vai servir de aprendizado, mas também não deixe de estar próximo de pessoas que podem te ajudar e, mais uma vez, está perdidão, está sem saber por onde começar, está sem acompanhamento, entra na Grumer Proc, lá você vai estar perto de pessoas que já sofreram muito, já se lascaram muito e podem te dar vários atalhos para você evitar ficar batendo cabeça, tá? Além de todas as aulas da plataforma. Então, se você está aprendendo de graça aqui no YouTube, imagina que você vai aprender lá pagando para estar junto de mim e de outros membros. Cai para dentro, não vacila não. Aí, para fazer uma simetria legal entre essa a brancelha, é legal você sempre seguir a mesma posição de tesouro. Então, se aqui eu fiz assim, aqui é legal fazer assim, só que essa posição é meio chata, né? eu até consigo hoje fazer diferente, tipo, fazer esse lado para frente e esse para trás e dá bom, mas durante muito tempo não dava não. Aí, posiciona, penteia e vai lá mais um pouquinho. deixa eu ver e cuidado com isso aqui, tem pelo que às vezes você vai ver muito mais longo e na verdade não é da sabrancelha, é um pelo que ele é de baixo aqui, e ele fica atrapalhando nossa vida lá. Você tira ele fora aqui, quer ver? Ó, já não vou estar com aquele monte de pelo aqui na sabrancelha. Boa, aí quer deixar a sobrancelha de schnozer bonitinha, você pode passar um sprayzinho na mão, passei o texturizador e venho aqui, ó, só posicionando ele para frente. Pode passar laque? Pode, mas o spray vai ficar mais natural do que laque. Então, você passa o sprayzinho, penteia e vai ficar bem bonitão. Se quiser deixar mais curta, pode, no meio do caminho do focinho aqui, pode fazer, aí vai de cada um. E barba sempre também no gosto do cliente. O ideal é, penteia tudo para frente e vou aparar só aqui pela frente, ó, só isso aqui. Tá, esse é o certo, não é fazer ver, não é ficar tirando muito pelo daqui, o certo, certo por padrão é só aparar aqui na frente, pouca coisa. Mas aí, o cliente vai reclamar que tá molhando muito, pode encurtar barba. O cliente reclamou que tá embolando demais aqui, atrás. Pode levantar barba, penteia para trás e tira um pouquinho aqui com a semi-dentada. Tá reclamando de volume, pode entrar no meio assim, aí dá só um picotezinho de cada lado. Olha o que vai acontecer, como se eu tivesse feito, sei lá, uma remoção do subpelo, mas eu só desbastei. Aí a barba vai perder bastante volume. Aí, fechamos, deixa eu posicionar ela para a gente fazer um print. Ainda tem outro lado para fazer no pós-live. A live acaba, mas a gente continua firme e forte. deixa eu ajeitar essas suas patas aí que eu te deixei toda à vontade. Aí, a pata fica toda bagunçada. gente, então lembrando, é uma tosa comercial de Schnauzer. não estou me apegando aqui, deixar aquela botona cheia, deixar patão com volume. Só um trabalho comercial, dia a dia de banitose. Isso aqui que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. E foi. Para trabalhar essa parte de cima, vocês podem ter escovinha assim, de pelo curto, ou de repente escova de barba, vai em perfumaria. Essa minha aqui é de barba, essa aqui também é de barba. E aí você usa, essa aqui é mais macia, essa aqui é um pouco mais durinha. Você usa ela para dar uma assentada legal nesse pelo aqui de cima. Fica bem bonitinho. Se a sabrancelha subir um pouco, você pode vir aqui, dar uma arrumadinha. E foi. Aí printem nossa live de hoje, publica lá no Instagram. Vou falar do sorteio já do nosso Schnauzerzinho. Deixa eu deixar ele aqui do lado. Olha aí seu irmão. Puta, estou destruído. Ela estava bagunçadinha, ficou bita, eu fiquei o bagaço. Chama ele, vê se ela faz barulho. Se ela olha. Aí. Calma aí, menina. Aí. Foi. Só para o pessoal printar. Gente, sorteio. Vou fazer amanhã às 20 horas para quem é membro da Grumer Pro. Se você não entrou ainda, as inscrições estão abertas. Só você entrar no link aí que o pessoal da equipe vai colocar para vocês. Clicou no link, vocês vão ser direcionados para uma página lá, tem todas as explicações da Grumer Pro para você se tornar um Grumer Pro. Deixar de ser um tosador que está sozinho, se lascando, sem técnica, com falta de conhecimento, insegurança, desvalorização e vir para o lado de quem está ganhando esse jogo. Beleza? Se você está entrando na Grumer Pro, seja muito bem-vindo, vejo você lá do outro lado com muito mais conteúdo do que a gente já entrega aqui nas lives com muito mais detalhe e, enfim, muito mais acompanhamento. Beleza? Encerramos. Mais uma live. Tem perguntas, Li? Beleza. O poderoso doguinho é o Marcelo Goto. Vou postar lá na comunidade, sim, falando de pata cheia para a competição. E... Tamo junto, pessoal. Onde vai ser o sorteio? Vou fazer uma transmissão ao vivo lá pelo nosso grupo do Facebook e mostrar para vocês o resultado na hora. Beleza? Com toda a lista de membros. E encerramos mais uma live. Obrigado, moça. Abração aí para vocês, gente. Semana que vem, live de Tosa na Tesoura em Gato Persa. Confirmadaça a nossa live da semana que vem. Beleza? Tosa na Tesoura em Gato Persa. Vai ser bem legal. Vai ser show. Vou te mostrar aí todas as minhas técnicas de Tosa na Tesoura em Gatos. E em breve estamos programando uma live sobre máquina de secar para você entender como funciona, que tipo de animais colocar lá, como utilizar, preço, custo-benefício. Entender tudo sobre máquina de secar. Beleza? Galerinha, beijo para vocês. Bom descanso, boa noite. Obrigadão pela participação. E me marca lá no Instagram. Vejo vocês semana que vem. E o pessoal da Gromer Pro vejo vocês amanhã lá no nosso...